Olá! Olá! Sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. O poema Ode Marítima, de Fernando Pessoa, subiu ao palco numa versão diferente, mais adaptada aos dias de hoje. E o responsável foi João Garcia Miguel. Com interpretação e encenação do próprio, este espetáculo contou também com o grupo musical Danças Ocultas e foi apresentado no Convento de São Francisco, em Coimbra. Na verdade, eu já fiz a Ode Marítima em 2006 ou 2009, fiz a primeira vez que fiz, e na altura senti que o poema, a escrita, era algo que eu próprio não tinha conseguido de alguma forma ir tão ao fundo, tão longe quanto gostaria. E andei à procura várias vezes de como poderíamos voltar a aproximar-nos desta obra, que é algo atual, pela própria revisão daquilo que faz da nossa história, da nossa história mais íntima, da nossa história mais profunda. E andei à procura, no fundo, de uma sonoridade que se aproximasse também dessa história. E daí surgiram, enfim, passámos pela ideia de fazer isto com uma banda de heavy metal, depois fazer com, sei lá o quê, enfim, com muitos músicos diferentes, até que, de repente, surgiram os Danças Ocultas, como aquela sonoridade, algo de intempestivo, algo de aquático, algo de terra, algo de popular, algo também de moderno, de contemporâneo, e de alguma forma essa mistura do som dos Danças Ocultas, pela sua própria dimensão de abstração, não é? Arremetia para muitas dimensões desta pertencia, às vezes até um bocado demasiadamente explorada, a dimensão de uma certa Portugalidade, e depois foi encontrar um tempo na minha vida, dois meses, dois meses e pouco, para trabalhar só quase aqui o texto e tentar montá-lo. Ah, todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais, repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos de tristeza, que brilha ao sol das minhas angústias relevadas, como a primeira janela, onde na madrugada bate e me envolve com uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Ah, quem sabe, quem sabe, se não partia a outra hora, antes de mim. Quando se vê esta peça, percebe-se que há ali qualquer coisa que nos fala ao tempo, digamos, às gerações que nos precederam, isso sem dúvida, porque ela também fala dos descobrimentos, fala, enfim, de uma relação com o mar, com as odisseias marítimas todas que os portugueses, na verdade, exultam e se envaidecem de terem feito. E depois, obviamente, nesta situação de pandemia, fala de um homem sozinho, não é? Quer dizer, e esta ideia de uma solidão que, no caso dele, é doentia, de certa maneira, mas, ao mesmo tempo, é também uma doença da imaginação, é uma espécie de, essa solidão, uma forma dele se reimaginar, se recriar, se renovar ao mesmo tempo. E com a música, que eu acho que é o que o exalta ainda mais aqui, ainda mais, não é? Porque se percebe que os poemas não são só aquelas coisas herméticas, mas também são música dentro deles próprios. Nós, os homens, construímos os nossos portos nos nossos cais. Os nossos cais de pedra atual sobre a água verdadeira, que depois de construídos se anunciam, de repente, coisas reais, espíritos, coisas, entidades em pedra, almas, em certos momentos nossos, do sentimento raiz, quando no mundo exterior, como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela e diverte-se. Ah, o grande cais, de onde partimos em navios nações, o grande cais anterior, eterno e divino, de que porto, em que águas, e por que penso eu isto, grandes cais, como os outros cais, mas o único? Eufórico, basicamente. Quer dizer, depende, se correu bem, eufórico. Se correu mal, muito chateado. Normalmente não tem corrido muito mal, mas há uma vez ou outra que já tem corrido menos bem. O público, na verdade, não tem essa perceção, mas nem sempre, para mim, é prazeroso. Estávamos hoje a tentar explicar entre nós o que é que acontece e, na verdade, a primeira palavra do poema, a primeira e a última, não é? Sozinho e no silêncio como o vida da minha alma, não é? No fundo, é sozinho no silêncio como o vida da alma, é algo que se partilha com os outros. E essa entrada numa solidão de estar no palco, quando ela é muito conseguida, porque nem sempre é, mas quando ela é conseguida, de alguma maneira, nós sentimos uma grande comunhão com esta humanidade, com aquilo que está à nossa frente, com as pessoas, com as nossas emoções, com os sentimentos. Eu acho que esta partilha com as pessoas, no final, se as coisas correrem bem, e tem corrido quase sempre bem, as lágrimas caem e lavam o meu coração, como o poema diz, no final, não é? Escuto-te aqui agora e desperto-me a qualquer coisa, espere-so o vento, sabe amanhã ou calor a abre, sinto-o, co-horar em minhas faces, os meus olhos conscientes dilatam-se, O êxtase em mim levanta-se, cresce, avança e com o ruído cego da aboça acentua-se o giro vivo do volante Oh, clamoroso chamamento a cujo calor, a cuja fúria ferva em mim uma unidade exclusiva todas as minhas ânsias meus próprios télios tornados dinâmicos todos O poema obriga-me a parar, não é? Esta peça é quase que o contrário do tempo onde a gente vive ela é uma peça contra esta velocidade, esta voragem do tempo apesar de o próprio Pessoa a ter ligado a um momento, digamos de uma certa dimensão triunfal do modernismo, não é? O ingrato do teatro hoje é provavelmente nós não estarmos a trabalhar todos juntos nem nós, nem o público, não estamos todos porque também não há uma escola para isso, não há uma formação para isso não há uma lógica que no fundo leve isso mais longe que transforme, digamos, aquilo que são essa longa preparação numa pérgola ou num diamante, não é? Ou numa ocasião especial acho que as artes têm esta ideia de que ou têm no fundo uma ideia de que de alguma forma elas também transformam as pessoas e transformam o mundo e nós estamos com pouco tempo e com pouca pachorra e com pouca capacidade interior para sonhar, para transformar os nossos mundos interiores para devaneios e as artes trabalham com o tempo, não é? quer dizer, são uma espécie de escultoras do tempo sem essa escultura do tempo que é uma escultura abstrata e interior para se escrever um livro, para se fazer uma peça para se pintar um quadro fazer um filme é preciso muito tempo e depois devorá-lo assim quase distraído a comer pipocas e olhar para o lado acaba por ser contra a natura, percebes? acho eu e esse é o lado que eu acho que nós temos que por muito que a vida seja tão preenchida como é nós temos que conseguir gerir essa questão do tempo porque as árvores não crescem mais depressa as alfaces não crescem a gente pode tentar acelerar o crescimento dos frangos e das alfaces e não sei o que mas estamos a perder qualquer coisa com isso acho eu que é por um tão natural tão inevitavelmente matutino na tua saída do Porto de Lisboa hoje tenho-te uma afeição curiosa e grata por isso por isso o quê? eu sei lá o que é passa com um ligeiro estremecimento o volante dentro de mim para apresentamos uma narrativa gráfica sobre a pandemia em forma de cartoons durante a pandemia André Ruivo publicou vários cartoons nas redes sociais que no seu conjunto acabaram por criar uma narrativa visual Vírus é o nome do livro que compila estes trabalhos do autor ao longo de quase 200 páginas e tem o selo da editora de Coimbra Xerfé A inspiração para estes desenhos foi precisamente as notícias que chegavam diariamente e eu acompanhava com preocupação e estava ainda por cima sozinha em casa durante aquele período de março março, abril, maio que foi o confinamento inicial que se fez e eram as notícias que chegavam todos os dias notícias primeira a estranheza de usar uma máscara ter que ir à rua de máscara isso era uma novidade eu desenho todos os dias faço vários desenhos por dia e depois nem todos publico mas três ou quatro desenhos por dia publico na altura da pandemia da pandemia quer dizer do livro daquele período do livro fiz muitos desenhos fazia muitos desenhos e as técnicas variavam portanto fiz coisas a lápis de cor fiz coisas a grafite fiz coisas a tinta da China fiz desenhos pintados no Photoshop no computador portanto utilizei muitas técnicas eu optei por fazer desenhos humorísticos que não é muito frequente no meu trabalho mas desta vez fui para coisas para cartoons cartoons de humor para tentar contagiar as pessoas que estavam do outro lado da rede social do Facebook e contagiá-las com o humor e fazer passar um bocado uma mensagem positiva isso tentei fazer é bom para mim e acho que é bom para os outros o livro vai desde o primeiro confinamento em março de 2020 até depois à segunda dose da vacina que eu levei a edição pela Xerefé era natural que acontecesse porque a Ana Buscaia da Xerefé acompanha o meu trabalho há muitos anos e com grande entusiasmo nós somos muito cúmplices trocamos muitas ideias e pronto sempre tivemos vontade de fazer uma colaboração e fizemos outras coisas entre as quais jornais jornais coletivos jornais comemorativos do Natal ou do 25 de Abril e com o volume de desenhos que eu já tinha eu cheguei a ter 300 e tal desenhos quase 400 achámos que se devia fazer um livro e portanto foi natural a Ana tem a editora dela eu já faço livros há muitos anos livros de desenhos sem texto neste caso tem texto são cartoons e decidimos fazer uma edição que ficou excelente ficou excelente está mesmo bonito o livro fica aí o resumo do que foi do que foi para mim esta pandemia este primeiro ano de pandemia A CIDADE NO BRASIL Quero Dançar o Poente é a mais recente produção da cooperativa Bonifrates, que apresentou a peça no seu teatro-estúdio na Casa Municipal da Cultura. Com dramaturgia, direção e encenação de João Maria André, esta peça foi construída a partir de histórias e fragmentos de vidas de alguns idosos e propõe várias leituras e possibilidades luminosas sobre o envelhecimento. A cidade de Leónia refaz-se a si própria cada dia que passa. Todas as manhãs, a população acorda no meio de lençóis frescos, lava-se com sabonetes acabados de tirar da embalagem, veste roupas novinhas em folha, extrai do mais aperfeiçoado frigorífico, frascos e latas ainda intactos, ouvindo as últimas canções no último modelo do aparelho de rádio. A chinela que encontra ele no bairro tem um curaçado, como um contato. E ainda é encontrada o pezinho que ele deixou só num bailar. A gente se conhece a vó de moça em moça, um lindo pezinho. Ele dançava tão bem. A peça surgiu a partir da ideia de fazermos uma coisa sobre os idosos, o que aliás não é novo. Já tínhamos feito uma peça, que foi o Eu Não Sou Rapaport, em que os protagonistas também eram dois velhos, num banco de jardim no Central Park de Nova Iorque. E decidimos fazer esta peça e a proposta que eu apresentei à Bonifratos foi no sentido de fazermos um espetáculo sobre os idosos, não sobre os velhos e os coitadinhos, mas sobre aquilo que eu chamo a maior idade enquanto um tempo, uma idade em que se pode sonhar, se podem realizar sonhos e projetos, se pode acreditar na vida e se pode acreditar no futuro. Ah, este eu gosto. Este eu gosto. Eu adormeço assim. As pessoas deitam-me tudo no lixo. Mas o relógio sim. O relógio eu vou guardar. Ela vai gostar de ser pedido. Menina! Não sei entender. Não costumo andar por aqui, pois não. Mais ou menos. Passo por aqui às vezes. As pessoas deitam-me cada coisa fora. A primeira etapa da realização e da concretização deste projeto traduziu-se na escuta de um conjunto de pessoas idosas que nós convidámos para falarem connosco e que nos contaram o que é que estão a fazer agora que estão reformadas, que estão na maioridade, o que é que estão a fazer, que projetos desenvolvem e que memórias também nos transmitiam da sua vida passada. E também vou ver se encontrar alguma coisa conhecida. uma vez que encontrei um rabo que tocava. Também tive um cãozinho que encontrei no lixo. mas o pior sabe o que é que é que é que às vezes se encontra gente no lixo. Isso sim é malto. A partir destas histórias e de outras histórias que os atores e as atrizes conheciam, cada ator e cada atriz construiu a sua personagem. e eu não gosto muito de interferir na construção das personagens. Dou inteira liberdade aos atores. Houve e a gente reconhece que algumas personagens que estão na peça são provenientes de histórias que ouvimos. Também tivemos por acaso a colaboração e a contribuição de duas pessoas que trabalhavam em lar de terceira idade e que nos contaram várias histórias de pessoas que estão nesse lar. E, portanto, foi um pouco, digamos, a mistura. Não há aqui personagens puras, mas é um pouco a mistura do que nos foi transmitido com as memórias e os conhecimentos dos atores e das atrizes que deu origem a estas personagens. Senhoras e caminheiros, eu sou Parrachito, o palhaço pobre do circo royal. Senhoras e caminharam. Senhoras e caminharam. Senhoras e caminharam. Mas onde é que está o butterfly? Butterfly? Ah, estás aqui! Está aqui! O butterfly está aqui! Mas eu não sou o Butterfly. É, sou o Butterfly, sim. E o palhaço rico. Eu do circo gosto é de bicicleta ou monociclo. Ah, qual monociclo? Ficas aqui e agora? O que é que nos dá falta aqui? Mulher palhaço, a Maristela. Onde está ela? Maristela. 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 Está aqui! A Maristela está aqui! Madelena, a equilibrista. A sensação que tenho é que as pessoas que são extremamente ativas e que já desenvolvem uma capacidade extremamente criativa e imaginativa durante a sua vida normal, durante a sua vida de trabalho, nas ocupações que fizeram, são também as pessoas que têm uma maior capacidade e uma maior atração por desenvolverem projetos criativos durante a terceira idade. Aqui a questão está em ver, e isso também passa um bocadinho para a peça, como é que isto pode ser contagiante. E, portanto, o facto de a gente colocar ali oito pessoas idosas a conviver umas com as outras, digamos, nos seus alvéolos, mas em comunicação uns com os outros, e a maneira como eles se ouvem e se escutam também uns aos outros, também desenvolvem esta capacidade criativa. E eu acho que isso é importante e é, simultaneamente, contagiante para o próprio público. Porque a recepção que temos tido da peça também tem sido uma recepção extraordinária sob esse ponto de vista. As pessoas, quando sabem que é um espetáculo sobre a velhice, vão para lá com uma ideia de que, se calhar, vão assistir a um espetáculo, enfim, da decadência da vida, da parte final da vida. E dão-se conta de que, afinal, aquilo que nós estamos a fazer é um hino às pessoas e um hino à maioridade. Não te esqueças. Cada avião contém uma história. Os aviões são como as pessoas. Partem de um lado e aterram no outro. Assim terminamos esta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui, na RTP2 e RTP Play. Até lá, fico o convite para acompanharem o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí